E aí, o que está acontecendo? Maravilha, olha! Chegou a chuva! Chegou a chuva aí! Teve alguém que perguntou nos comentários para o serviço de motorista. Serviço de motorista. Bom, hoje eu tive a notícia que está em falta de motorista. Está em falta de motorista. Colega de trabalho, falando que na empresa dele está com falta de motorista. E onde que eu trabalho também, provavelmente tem falta. Aí você vai me perguntar, mas pega sem experiência? Pega não! Pega não! Sem experiência não pega. Aí você me fala assim, mas então não está com falta de motorista. Tá! Mas não vai pegar. Não vai pegar com falta de experiência. Não vai pegar. Eu torço mesmo. que pelo menos os motoristas sejam mais valorizados, né? Porque as coisas ou estão caras porque estão em falta. Muitas coisas estão caras porque é aproveitamento, né? Não é que está em falta não. É aproveitamento. É aproveitamento porque tem esse negócio tudo no mundo aí, né? Não vou nem falar que todo mundo já sabe. Mas isso é aproveitamento. Nem todas as coisas precisam estar caras, né? É... Acabei de escutar aqui no rádio agora. Acabei de escutar aqui no rádio agora que... Os Estados Unidos também está com falta de motorista. O gás lá subiu. Parece que 300% uns tem pra cá. Porque não tem motorista pra transportar o gás. Já pensou? Falta de motorista. Né? Falta mesmo. Tipo assim... Quem tem a sua profissão de motorista hoje. Né? E tem... Um pouco... Por quê? Tem que sair. E trabalhar com motorista ele sai, né? Porque não compensa mesmo. É pouco. Ele não vai voltar. Só se for valorizar mesmo. Motorista. Né? E hoje quem trabalha com motorista é porque não tem outras condições. Não tem estudo. Não tem estudo. Vai faltar mesmo. Vai faltar motorista. Aí você me fala assim... Ah, mas não tem experiência. Ninguém dá a porta pra dar experiência. Bom, meu amigo. Eu vou te contar a experiência minha agora. Eu comecei lá de baixo. E eu não sou contra... Eu não sou contra as empresas não te dar serviço motorista por causa de experiência. Eu não sou contra não. Entendeu? Mas então como é que eu vou conseguir? Primeiramente. Você tem que começar lá de baixo. Você não vai pegar um caminhão. Dez, quinze, trinta toneladas na primeira vez. Vai pegar. Se você pegou é porque você tem peixe padrinho que te colocou aí. Comenta aí embaixo nos comentários aí. Talvez isso não é verdade. Tá, meu amigo? Você tem que começar de baixo. De baixo como? Ajudante. Né? Por exemplo assim... A maioria começa com material de construção. Por quê? Por que começa? Por que ali um serviço... É... Não é que eu falo pra você. Quem entra ali? Entra pra ganhar experiência. Né? Às vezes no arco do serviço também entra. Sabe que é pesado. É pesado, é. Aí você entra lá. O motorista sai. Às vezes o motorista é bom. Mostra o caminhão ali pra mim. Você tá andando do lado ali. Você já tem a carteira. Né? Você... É uma pessoa... Trabalhadeira. Né? Que cuida. O motorista fala assim. Encosta ali pra nós o caminhão ali. Puxa pra frente ali. Encosta ali. Você já pega. Dá uma ré ali. Né? Se o motorista... É colocar a mão na massa também. Porque muitas vezes tem empresas aí que pagam o motorista. Só pra dirigir mesmo. Né? Algumas empresas. Que a maioria... Você vai trabalhar de motorista. Mas é... Tem que colocar a mão na massa também. A maioria. 97% aí você tem que trabalhar. Né? É o que acontece. Aí você vai ali. Vai aqui. E o motorista dá oportunidade pra você. devagarzinho. Né? É claro. Ele vai te dar no lugar. Que você pode pegar. Né? Você pode. Aí você vai... Devagarzinho uns pouco. Daí a pouco o motorista... Arrumou de serviço melhor. Ele sai dali. E muitas vezes o patrão vai falar assim. Você sabe de algum motorista? Ou será que o fulano consegue dirigir? Né? Você fala assim. Ah... Eu acho que ele consegue sim. Vez em quando ele pega e ele consegue. Né? O que acontece? Ele vai dar uma ajudinha pra você. Por isso tem que ser bom com o parceiro. Tem que ser bom com o parceiro. Tem que ser amigo mesmo do trabalho. O que é que acontece? Aí é onde você pega. O caminhão. Vai trabalhar devagarzinho. O parceiro do outro lado. Ele vai ajudar você uns 30 dias. 15 dias. Vai te dar uma orientação. Você vai pegando o jeitinho devagar. Entendeu? Aí você vai fazer o mesmo. De um ex-motorista lá. Companheiro assim. Com outra pessoa. Você vai fazer o mesmo. Você vai querer sair. Você não vai ficar. Aí é onde você pega experiência. Entendeu? Eu tô falando isso pra quem não tem experiência nenhuma. Porque muitas vezes você tem experiência. Vai lá tirar tua carteira. Mas já tem experiência. Muitas vezes o seu pai. O teu tio. Já tem caminhão. Ou alguma coisa pra dirigir. Você já tem experiência. Né? Então já é outro sentido. É. Isso que eu falo. Eu já entrei. Trabalhando direto no caminhãozinho. Como motorista. É. Porque. Eu sou meio curioso pra aprender. Né? Eu sou curioso pra aprender. Eu sou curioso pra aprender. Fazer igual tu fala. Fazer alguma coisa perto de mim. Vai perder teu tempo. Porque rápido eu tô olhando. Eu tô aprendendo mesmo. Eu aprendo fácil. Né? Graças a Deus. Aí o que acontece. A primeira vez que eu fui trabalhar de motorista. É. A pessoa me chamou. Né? Chamou pra trabalhar. E fez um teste de mim. Então tá. Vamos fazer um teste pro motorista. Se você passar. Se ele trabalha pra nós. Vamos. Lá. Peguei o caminhão. Né? Peguei o caminhão. Como eu já era curioso nos outros caminhão. Já sabia onde que olhava o óleo. Já sabia onde que. É. Olhava a água. Né? Temperatura. Do motor. Né? Pressão de ar. Já a gente sabia. Isso. Pra você aprender. É só você. Pesquisar na internet. Muitas vezes aí. Que nem eu aí. É. Só comentar aí embaixo aí. Alguma coisa. Né? Se precisar. Faço um vídeo. Vai postando aí. Pra poder. Ajudar. Né? Mas também é pra isso mesmo. Ninguém aí nasceu sabendo. Ninguém nasceu sabendo. Né? É. Eu fui lá. Fazer o teste. Peguei o caminhão. E o padrão ficou de longe olhando. Né? Disfarçando lá. Mas tava olhando. Não, meu. Eu fui lá. Eu olho. Eu lago. A água. Né? E aí. O que acontece? Eu... O caminhão querendo passar aí. Tava direito. E acelerou agora. Deixa eu ver como é que é. Jabuloso, né? Aí ele volta lá. Sentou do lado de mim, peguei o caminhão, já passei o cinto, vamos dar uma volta aí, né? Vamos dar uma volta aí. E aí, o que que ele falou pra mim? Ele falou assim, vira pra cá, vira pra cá, vira pra cá, rodei uma quadra. O jeito de você pegar no volante, o jeito de você sentar, né? Com paciência, não adianta apavorar. Se você apavorar, você vai errar, porque você não vai fazer o que você faz mesmo. Se você é apavorado, você não vai fazer o que você faz mesmo, não adianta. Entendeu? Até eu tenho vários anos de experiência, se você for fazer um teste em mim, se eu afovar, você vai reprovar. Ah, eu vou fazer coisa errada. Não tem jeito, vai fazer coisa errada mesmo. Então é isso que eu falo. Tem que chegar de boa. Se você errou, é porque você não sabia mesmo. Entendeu? Chega de boa. Se vai fazer a maioria certo, você vai errar, enquanto você vai errar. A gente é ser humano real, né? Então é isso que eu digo. Você vai fazer o teste e passa. Eu fiz o teste e passei, graças a Deus. A chuvinha tá engrossando aí. Passei e fui trabalhar. A primeira experiência na carteira assinado de motorista, né? Fui trabalhar. Eu trabalhei três anos e pouco, se não ligado. Aí fui trabalhar na outra firma de motorista. Fui trabalhar na outra firma de motorista. De lá na outra eu saí. Fui trabalhar na outra. Na terceira firma. Eu fui trabalhar. Fiquei cinco anos, sabe? Acho que foi cinco. É assim. E valeu. Deixa o seu comentário se foi bom. O vídeo pra você. Comenta embaixo aí. Obrigado a todos que se inscreveu no canal. Fique com Deus até o próximo vídeo.